Hoje nós vamos fazer as coisas um pouco diferentes. No Leg Press, após concluirmos dois aquecimentos, vamos realizar uma série de 8 a 12 repetições. A nossa próxima série no Leg Press também será de 8 a 12, mas vamos incluir um Drop Set no seu final. E por último, faremos mais uma série, e dessa vez, com um duplo Drop Set. Ele era uma série de trilhas iftos que lhes tinham mais seis repetições de P.A. Nesse conjugado vamos fazer apenas duas séries, mas cada uma delas terá um drop set duplo. Se inscreva no canal. Finalizando com mais um conjugado, faremos três séries com altas repetições e ambas com drop set. E sim, é normal você se sentir esgotado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.